Bem-vindo ao SC Agricultura. Vamos falar hoje de uma bebida que é a cara do Brasil, a popular cachaça. Conheça uma unidade de processamento instalada no Centro de Treinamento da Ipagre em São Miguel do Oeste. Os engenhos de cana de açúcar fazem parte da história de Santa Catarina e ainda hoje podem ser encontrados em muitas comunidades rurais para a produção de açúcar, de melado, de cachaça. Hoje nós vamos conhecer o processamento de cana para a produção de cachaça instalado no Centro de Treinamento da Ipagre em São Miguel do Oeste. Esta unidade de processamento de cana foi feita e é utilizada com o intuito de capacitar, de fazer as adaptações e melhorias nas propriedades rurais na parte de agregação de valor. A agricultura na nossa região, já desde o início, tem produção de cana, principalmente para uso animal, como trato, e também para a produção do açúcar mascavo, melado, as chimias e a cachaça, o aguardente, conforme a região. Esta unidade de processamento de cana é registrada no Ministério da Agricultura, então ela segue toda a legislação para seguir, no caso, ter as normas e ter o registro, como a nossa aguardente, a nossa cachaça, que é registrada. A primeira etapa é a retirada da cana, da lavoura. O ideal é que ela venha com o mínimo de palha, então tem épocas que não se consegue, e esta cana deve estar bem madura, para ter um bom teor de açúcar, ou seja, um brix alto, que ela já esteja, tenha parado de crescer. Essa é considerada, e é a área limpa, onde não tem mais contato com a cana, é toda uma área fechada, com telado. A garapa vem para estas caixas próprias, para isso, e onde já tem, já está o fermento, e ela já vai entrar no processo de fermentação. Como agora nós estamos em um período frio, na parte da manhã é ligado aos aquecedores, para trabalhar em uma temperatura ao redor de 25 graus. Vai fermentar, vai precipitar o fermento, ou seja, ele vai baixar, e aí ele vai ser levado para um outro reservatório, onde daí depois vai para o alambique. Agora nós vamos ver a etapa de destilação, ou lambicagem, então nós aqui temos um alambique, ele é de inox, e só temos a serpentina de cobra. Abasteceu o alambique, aí é feito o fogo, e agora se cuida a temperatura, até chegar lá perto de 85, 90 graus. E aqui já começou a destilagem da cana? Listo, nessa etapa aqui é a parte final. Se foi caprichado o serviço, o cuidado na fermentação, com as instalações com o alambique, nós vamos ter uma ótima cachaça. Bom, a cachaça é dividida em três partes, cabeça, corpo ou coração, e a cauda. A cabeça é do que inicia, 98 graus, e vai até os 80. Essa parte é a que é danosa, principalmente ao fígado. Tem certos tipos de álcool, então que dá um problema. Esse é retirado e só é utilizado para limpeza ou para outros fins. Dos 80 aos 40 graus, 40%, é utilizado como cachaça. Dos 40 abaixo, que o pessoal chama de cauda ou corentinha, ele é retirado até ao redor dos 20%, que depois vai ser destilado só para aproveitar o álcool. Aqui ela fica armazenada para o período que precisar, então são embalagens apropriadas, ou inox ou polipropileno, e pode ficar vários anos sem problema nenhum. Essa aqui é toda a cachaça já do ano passado, e a nova, aí daqui uns dias começa a se abastecer as outras pipas. Então aqui é o nosso depósito e ponto para sair para o consumo. Tchau, tchau.